Você viu aí, estava falando de Senado, mas mostrou que as eleições municipais já começaram. E saiu hoje um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas sobre a Prefeitura de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo. Quem vai contar pra gente é o repórter Leonardo Amaro. A disputa pela Prefeitura de Guarulhos, o segundo maior colégio eleitoral de São Paulo, tem como líder o ex-prefeito da cidade, Eloy Pietá, seguido pelo deputado estadual Xerife do Consumidor. Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, Eloy Pietá é uma figura conhecida dos Guarulhenses, ele já teve dois mandatos como prefeito na cidade, e o Xerife do Consumidor é o líder do governo Tarciso de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo. A pesquisa simulou três cenários, mudando alguns candidatos, mas mantendo os dois líderes. No primeiro, Pietá tem 28,7% das intenções de voto contra 20% de Xerife. No segundo cenário, são 29% para Pietá e 21% para Xerife. No último cenário, Pietá soma 29,8% e Xerife tem 22,9%. A pesquisa ouviu 800 eleitores entre os dias 15 e 20 de fevereiro. E aí Obrigado.